Quero ver vocês, esse meu beijo vagabundo Dá vontade de roteiro, sentado em volta da casa Vontade de roteiro, sentado em volta da casa Esse meu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de roteiro, sentado em volta da casa Vontade de roteiro, sentado em volta da casa Vamos aqui, meu story Pois abrindo essa galera Que viva o português Tem cara de quem vai me bater, sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Boa noite Pensa num rolê que veja bem, vai gostoso Não me apeguei, me toquei no titulo Só mais uma vez Aí papai, me apaixonei Esse meu beijo vagabundo Não me apeguei nor de nada Dá vontade de roteiro, sentado em volta da casa D'á vontade de roteiro, sentado em volta da casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de roteiro, sentado em volta da casa A vontade de roteiro, sentado em volta da casa E bate na porta, galera Vai, vai, vai Eu sou chiclete Mas chega agora e já esquece Tu não me merece Mas eu sou um tiro Eu reverendo uma situação E quem mandou escolher é pai o parejão Eu, eu tô chegando Preparar seu coração Você me paga e hoje a noite Eu volto a história e vou dar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar